A intenção da luta é para agora, mas a direção de Deus é amanhã. Eu preciso entender isso aqui, porque por mais que eu queira resolver certas coisas hoje, existem coisas que só serão resolvidas amanhã. E se eu tentar investir o meu tempo hoje, eu vou me desgastar, eu vou me ferir e não vou resolver nada. Porque existem coisas que só serão resolvidas amanhã. A palavra amanhã está ligada a uma expressão chamada tempo. Vem comigo. A palavra amanhã está ligada a uma expressão chamada tempo. É, ninguém veio. A palavra amanhã está ligada a uma expressão chamada tempo. Moisés não está dizendo que não vai ter luta. Ele só está dizendo que não é hoje. Moisés não está dizendo que não vai ter guerra. Ele só está dizendo que não é. Isso não significa que você não vai casar. Você vai casar, mas não é hoje. Isso não significa que você não vai namorar. Você vai namorar, mas não é hoje. Isso não significa que Deus não vai salvar a sua família Pela fé, todos vão ser salvos Mas pode não ser hoje Isso não significa que você não vai ter uma porta melhor Deus vai abrir a porta Mas pode não ser hoje Pastor, e o que eu faço enquanto amanhã não chega? Eu me preparo para quando ele chegar Por quê? Porque aquilo que eu não resolvi hoje Amanhã vou resolver É muita profecia para três mãos e quatro glórias Eu vou repetir O que você não resolveu hoje Amanhã vai resolver Melhorou para dez mãos e vinte glórias Eu vou repetir a palavra O que você não resolveu hoje Amanhã vai resolver